Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aí do canal Oliver Tech. E nesse vídeo pessoal, eu vou estar ensinando a vocês a como vocês podem estar aí apagando todas as mensagens. Isso mesmo, todos os bate-papos aqui do Instagram, certo pessoal? Como vocês podem ver, o Instagram não te permite aí estar excluindo todas as mensagens de uma vez. E se você for uma pessoa igual eu e tiver muitas mensagens, vai dar até preguiça de estar excluindo uma por uma. Certo pessoal? Nesse vídeo eu vou estar ensinando de uma forma bem mais fácil aí, certo? Então se esse assunto aí te interessa, assiste o vídeo até o final pra estar dando certo pra você também, certo? Não se esquece também de estar deixando seu like no vídeo, se inscrever no canal e também ativar o sininho das notificações que é bem importante, tá bom? Então sem mais enrolação pessoal, bora pro vídeo. Primeiro passo a se fazer pessoal, a gente vai estar ativando aqui uma função no nosso Instagram, certo pessoal? Então preste bastante atenção. Você vai estar clicando aqui no ícone do seu perfil, certo? Logo em seguida, vai estar clicando aqui nessas três barrinhas pessoal. Depois disso você vai estar clicando aqui em configurações e privacidade, certo? E vai estar procurando por uma opção que está bem aqui embaixo, ó. Essa daqui, ó. Tipo e ferramenta da conta pessoal. Você vai estar clicando aqui, certo? Primeiro você vai ter que estar transformando sua conta para uma conta profissional, certo? Obviamente que se sua conta já for profissional, não precisa você estar fazendo esse procedimento. Então pessoal, a gente vai estar clicando aqui em mudar para a conta profissional, certo? Depois vamos estar aqui continuando, tá bom? E logo em seguida a gente vai estar escolhendo aqui uma categoria para a nossa conta se tornar profissional, certo? Vou botar aqui, ó. Criador de conteúdo digital. E logo em seguida vou estar confirmando, pessoal. Depois avançar de novo. E depois avançar. E pronto, pessoal. Você vai estar aqui saindo do seu Instagram, certo? E depois você vai estar aqui entrando novamente, tá bom? Depois de você estar entrando no seu Instagram, pessoal, vejam que a sua conta aqui já se transformou aqui em uma conta pessoal, certo? É todo um painel diferente. Aqui embaixo você tem aqui seu painel profissional, certo? Depois a gente vai estar voltando lá no bate-papo, pessoal, ó. E vai estar clicando nessas três setinhas aqui e já vai estar aí acontecendo a mágica, certo? Você vai ter a opção aí de selecionar todas as mensagens e excluir tudo de uma vez, pessoal. Só sair selecionando, certo? E depois você vai estar excluindo aqui embaixo, tá bom? Eu não tenho interesse de estar excluindo as minhas, certo? Esse vídeo foi mais para estar ensinando e te ajudando vocês aí, certo? Então, se eu te ajudei, não se esquece de estar deixando o seu like, certo, pessoal? Comentar bastante no vídeo, compartilhar com os amigos, tá bom? Aproveita também e se inscreve no canal. Ativa o sininho das notificações, como eu falei para vocês, é bem importante. Para que vocês estejam recebendo nossos vídeos sempre em primeira mão, certo, pessoal? Então, dito isso, até o próximo vídeo.